Imagine-se comendo num lugar tranquilo, rodeado pela natureza e que faça parte do acervo de prédios e monumentos da Universidade de Brasília. Esse lugar existe e funciona no famoso beijódromo. O café e bistrô Utopia, que compartilha da filosofia dos restaurantes Suprem Verda e Vila Vegana, é mais um empreendimento pensado para valorizar e promover a culinária local, livre dos produtos de origem animal, com alternativas sem glúten e que se preocupa com o ser humano e o meio ambiente. Inaugurado em março de 2020, o bistrô teve de enfrentar os desafios impostos pela pandemia, mas está de volta e pronto para atender ao público com toda a segurança e qualidade. A casa oferece um serviço de almoção executivo, temos duas opções diárias, fora isso nós temos opções de salgados diversos, lanches, café da manhã, temos um cardápio de café, de cafeteria espetacular, eu acho que vale a pena vir conhecer. É a primeira vez que eu estou vindo, eu fiquei surpreendida porque eu não sabia que podia ter tantas opções sem ser de origem animal e o sabor muito bom, assim, foi uma experiência maravilhosa. Vai voltar? Com certeza e vou trazer todo mundo que eu conheço. O cardápio é incrivelmente saboroso e pensado com carinho, por isso, além dos deliciosos sucos, refrescos e sobremesas, o café aqui é carregado de sofisticação. Apreciadora de uma das bebidas mais consumidas do mundo, não perdi a viagem e degustei o meu café com bitter de laranja e chocolate belga. Uau! Gente, é muito, muito, muito bom! Honestamente, as pessoas nem percebem a diferença, na verdade, né? Aconteceu um caso de vir um cliente aqui que não sabia que era vegano e a gente, por alguma razão, esqueceu de avisar, ele tomou o café, falou que estava muito bom, achou uma delícia e quando veio pagar a gente, ah, mas você gostou mesmo sendo vegano, que ele não tinha o costume, ele, vocês são veganos? Eu falei, somos, somos veganos, não tem diferença nenhuma. A cozinha vegana, a gastronomia vegana, a coquetelaria vegana, ela está cada vez mais em alta e fazendo com que as pessoas que não são, que acham que é aquela coisa sem graça, venham consumir de uma forma mais saudável, né? Tchau!